Tu não sabes nada desta vida Tu não sabes nada deste amor Tens alma fria e sem guarida E rolas pelo mundo sem calor Que sabes tu o que é estar apaixonada Que sabes tu o que é chorar abandonada Que sabes tu o que é sofrer por um carinho Que sabes tu o que é viver sem ter um ninho Que sabes tu o que é passar noite sozinha Que sabes tu o que é sentir a fé perdida Que sabes tu o que é querer sem que te queira Que sabes tu o que é viver sem que te queira Estou